Bora, Bill! Bora, filho do Bill! Eu sou o Alan. E eu sou o Marcel Lomas. E você está em mais um Papo Tech Doido. Essa semana a gente vai falar dos memes que bombaram do Bill, do Príncipe Charles, que agora é o reizinho lá, todo estressadinho. Tadinho. Vai falar dos lançamentos da Apple. Já viu o novo iPhone? E muito mais. Vem com a gente. E para começar, a gente vai falar do novo iPhone. É boy, hein? Boy, cara. É, só quem tem muito dinheiro para comprar o iPhone hoje em dia. Eu uso o meu Androidzinho aqui e estou tranquilo. Mas foi anunciado já o novo iPhone 14, né? E ele vai vir tanto na versão normal, como Plus, como Pro, Pro Max, um monte de versão. Vem um tablet quase já. Está crescendo cada dia mais. Mas é que está. Eles abandonaram a versão mini, né? Então o pessoal está gostando mesmo dessa tela maior. O pessoal é quase do grandão. Entra aí, pô. Não, não tem vocês conversando aí. Está te empolando. Vai ver quem se eu gravo. Chega aí. Eu vou fazer o meu Androidzinho. Já paramos, já. Presença ilustre aqui, hein? Digão, tatuador. Malhar tatuador de caieiras. É nóis. Tatuou até o ET aqui na cidade. Ah, você, né? Tatuou eu e você, mano. Caralho, mano. Dragão Rota. Eu não sei o que é, eu vou fazer o Dragão Rota. Tem exalvação na minha tatuagem, ó? Eu fiz uma pessoa, mas ela falou que a agulha estava ruim. Tem só pintar de rosa. Dá para armar, dá para armar. Novo iPhone, 14 dias, viu? Não, não vi. Mano, ele está desse tamanhão, assim, ó. Tira a foto melhor. Ah, é? O caralho todo. Eu vou querer um... Da hora, né? Ah, esse antes do iPhone. Já feito um, né? É baratinho, ó. 10 pau? Não, a versão mais básica está 7.800. Está aí, ó. Poxa, mas não está muito... O 13 estava isso, né? É, ele veio com o mesmo preço do 13. A versão mais cara é de 10 mil, eu acho. Eu não sei se vocês viram, inclusive, o Akasha está fazendo o crédito iPhone. Você consegue parcelar em 60 vezes, né? É esse, eu quero esse, gente. Aqui na descrição tem o link para comprar pelo Akasha. Acheça aí, eu vou acessar lá, hein? Não tenho nem dinheiro para parcelar. O importante é a parcela. É quanto a Zé vai fazer. Eu quero saber o valor final. Pegar um empréstimo de 20 mil, só pagar o iPhone. Mas é, vai dar isso aí. Vai dar isso aí, 20 pau no celular. É, porque você vai colocar os juros, né? E junto também saiu o novo Apple Watch. Porque assim, o foda do Apple Watch, que eu achava que ele funcionava sem estar com o celular. Tipo, você quisesse fazer uma ligação aí, senão você não vai... Todos funcionam. Tem duas versões. A versão com 3G e a versão normal. A versão normal, você tem que emparelhar, que é mais baratinha, assim, ó. Mais acessível. Tem que emparelhar com o celular e tudo mais. A versão com 3G, ela ganha um chip. Igual o celular. Então tem vários recursos, além de... Ah, então não dá pra... Dá, dá. Mas é bem mais carinho. Bem mais carinho. Ah, então é esse. E o novo Apple Watch ainda vem com mais funcionalidades ainda. Além do novo Apple Watch, também chega o novo AirPod. AirPod. Que ele já vem com melhor anulação de ruído. Nossa, é muito bom isso, né? Muito. Você tá andando na rua atropelado, você nem vê. Não vê. Aí eu falo pro seu, o melhor investimento que eu fiz nesse... Nesse... Nesse fone. Do caralho, né? Mano, não tem bola. É muito bom, é muito bom. Fazer live, eu fui viajar, eu catei um busão. O busão ficava, mano, pra Brasília de busão. Aí fui pegar um leito lá individual, pá, falei, vou de boa, né? Mano, o bagulho fazia um barulho. Aí eu não sabia que ele tinha esse sistema. Ele é nulo, é. E aí, tipo, fuçando lá, entrou. Mano, melhor investimento que eu fiz. Mas ele cancela o ruído sem tá com música ou tem que tá com uma música? Não, sem tá com música. Ah, é? Esse é que ele tá... Não, ele isola. Ele isola de um jeito que você pode ir dormindo se não ouve nada. Que da hora, não sabe isso. Nada. Ah, então é bom pra dormir mesmo. Não, ele é fone. O negócio que você falou aí do 3G. É. Esse novo iPhone, ele vai ter nos Estados Unidos, por enquanto, não. aqui no Brasil, uma versão que você não coloca mais chip nele. Agora é só pelo... E-SIM, né? E-SIM, é o chip virtual, né? Ah, é. Caramba. E-SIM, tem a matéria um tanto que doido também, hein? Tá aqui na descrição. Mas falando em anular ruído, tem um carrinho aí, porque agora tem sem barulho nenhum. O novo SUV, da Chevrolet, que é o Equinox EV. Já viu ele? Ah, eu vi porque eu tive que escrever sobre, né? Ah, é? Sem barulho nenhum. Ele é completamente elétrico. Ah, é? É um SUV grandão, da Chevrolet. Já tem aqui no Brasil a versão gasolina, que é o Equinox. Ah, não? Bacana, hein? Bacana. É, é todo meio futurístico. É. Tipo, um débil ou não? Não. Não, não. Esse aqui é demais, né, pior? Você ainda tem que dirigir ele. Mas ele tem um sistema que, em algumas estradas propícias, ele consegue pilotar sozinho. Tem, parece que de gente muito, muito, muito rica e parece que não funciona tão bem aqui quanto funciona lá, porque ele não tem o mesmo sistema e tal. Uma coisa que eu vi, eu não sei se é bem isso, mas por exemplo, pra ele conseguir ficar na faixa, tem que ter a faixa, né? As nossas estradas tem buraco, tem um monte de tranqueira, sabe? Entendeu? É, mas não sei. O Tesla seria hoje o top. É, o melhor carro elétrico que tem no mercado. Mas a questão dele é que, assim, além de ele ser elétrico, né, ele tem uma tecnologia de autônomo. Então, por GPS, por todos os sensores dele, você fica assim, né? E ele vai. Ah! Não é, você nem rela no volante, nem nada. Fora que você tá no shopping, você estacionou ele, você aperta o botãozinho, ele sai da vaga e vem na frente te buscar. Sozinho. Sozinho. Teria coragem? Não? Pô, mas é o do Equinox. O Merchê é do Equinox, Cassinha. É, mas a gente falou de Tesla e o Equinox tá lá, parado. É. Assim, o Equinox não faz nada que o Tesla faz, mas é um carro bom também. Dá pra levar as crianças pra escola? Dá, dá pra levar as crianças pra escola. Não, dá pra fazer tudo. Você dirige ele como se fosse um carro normal. Tem essas opções de dirigir sozinho também, em algumas estradas bem feitinhas, né? Então, você vai pegar uma bandeira antes e é capaz que ele consiga... Se manter na faixa. Não vejo, mas nem... Eu também não. E ele tem umas opções também de carga rápida, né? E tem várias mudanças que você consegue, assim, com uma hora pegar 70km de autonomia, umas coisinhas assim. Tá bem completinho, bem... Elétrico é um híbrido e é outro. É, híbrido é gasolina e eletricidade. Elétrico é só elétrico. Se ficar no meio do caminho... Caraca. Não faz nem... Não tem como ir no posto e falar assim, Me dê uma carga... O carregamento é tipo uma tomada normal? Não, é uma tomada especial que você consegue instalar em casa, mas ela é meio lenta. A tomada boa mesmo fica nos postos e ela tem a tal da carga rápida. É, que aí você só faz a carga rápida nessas específicas. Não adianta você... Tem alguns adaptadores que você pode ligar no 220 de casa, só que aí é bem devagar. Mas a autonomia é grande também, né? A graça desses carros é assim, você vai ficar tipo uma semana rodando com eles. É que nem o celular. Não pode ser o iPhone, né? Porque o iPhone acaba... Não, mas o iPhone novo aí que a gente falou agora, ele vai ser o iPhone com mais bateria já feita. Ó, agora sim. E aí, de vez de 1 hora, 1 hora e 10. 1 hora e 10. E o Equinox, ele tem 500km de autonomia com carga completa. Ah, não. Então, dá pra fazer uma viagem. Dá pra ir pro Rio de Janeiro. Ah, é? Aí você carga lá e volta. Caralho. É mais eficiente que ir de carro. E o custo? Ai, meu Deus do céu. O custo é outra questão. Aí, feou. Teoricamente, o Equinox é pra ser o mais barato da categoria. Não, mas ele perguntou do carregamento. Pra carregar isso, né? Ah, tipo, eu falo assim, na energia tem uma barata? É. A gente confunde. Depende da bandeira. Se você pegar o começo do ano aqui em São Paulo com a bandeira vermelha, aí sai caro. Não, mas teoricamente a conta básica é, usando, ó, bem básico, né? Bem básico. Usando o carro elétrico, você tem uma economia de 30%. Em compensação a gasolina. Ah, na gasolina. Ah, entendi. Mas assim, é uma coisa bem tosca, né? Bem vaga, é. Por isso que o esquema é você carregar nesses postos aí, que aí você não carrega em casa e não gasta nada. Ah. Esse quadro posto? Não, vamos por isso, você vai no shopping, aí tem geralmente esse posto pra você carregar o carro. Você não tem que pagar pra deixar o carro carregando. Não. Não. É, pelo menos quando eu fui no Villa Lobos, que é um dos poucos shoppings que eu vi que tinha isso. Boa, é foda, né? Eu vou no West Plaza, velho, é. Ah, eu já tá indo lá, né? West Plaza não, eu ia no... É o West Plaza, né? Não, você não dá barra pra ficar lá no fundo. É no shopping da Lapa, ó. Não, é no shopping da Lapa. O diferencial dele, inclusive, é que ele tem uma tela gigante, assim, né? Dezessete polegadas. Só que eu vi uma pesquisa dizendo que essas telas gigantes, na verdade, elas mais atrapalham o motorista do que ajuda. Tem que ter um Mercedes, por exemplo, que ele não tem mais o painel, né? O tanto, desde o retrovisor até o outro retrovisor, é só a tela. O retrovisor, inclusive, são duas câmeras que são exibidas aqui. E, tipo, o cara, ele acaba olhando tanto praquilo que ele esquece do principal. É o... Que é olhar pra frente, né? Não, não. Tem alguns... Tem um Netflix ali pra assistir. Entra, isso que eu ia falar. Tem um jeito aí que o pessoal hackeia, não pode fazer isso, hein? É crime. Que coloca o Netflix, velho. O cara tá lá dirigindo pra colocar o Netflix, instala emulador de jogo. Ah, mas o Tesla tem já umas opçõezinhas assim. Mas ele funciona só parado. Ah! É, só funciona parado. Quando tá rodando, não... Ah, mas qual a vantagem de ter um carro que dirige sozinho se eu não posso assistir um filme? Qual que é a vantagem de ter um carro? É pra vocês de A a B. É só, né? Essa é pirula. É, grande. Não, mas a pessoa compra o Tesla, assiste o nosso vídeo enquanto tá do Tesla. Ah, aí pode. Aí eu vou ensinar até a fazer o jailbreak. E aí tem uma tecnologia muito interessante, o Equinox, né? Não, o Tesla, que é com um pedal só. Então, o mesmo pedal que você usa pra acelerar, ele já breca. Porque quando você vai tirando o pé do acelerador, ele já vai freando o carro... Meu Deus, você não vai prestar pra mim, velho. Você é louco? Ele já vai freando o carro pra já... Aquele esquema de recarregar, a bateria... Ah, puxa, que legal. Aí você consegue dirigir o freio, né? É, você dirige com um pedal só. Eu lembro, até pirata dirige. É, eu tive um fuso aqui. Mas era aí, Bruno, né? Conforme tinha freando, ele ia... Recarregando a bateria. Mas do fuso, você só tirava o pé também? Ou tinha que frear mesmo? Não, não, eu ia frear. Que nem, inclusive, na pista, ele bebia mais. É porque ligam... Ah, que eu ligo o motor mesmo, né? Mas é só um porro também, né? Andai, vou te falar, o consumo é impressionante. Cara, nunca bem bom. Então, trazia uns 20 por litro? Por aí. Nossa, é muito? É. Mas o que ele era Ibi, o focozinho lá, rendia 6, 7 no máximo. O meu rende bem mais que isso. Ah, o teu rende 3 por litro, né? É 3 e uma garrafa de óleo, né? Chega, cara. Mas é verdade. Ah, teve ali. Fala, eu ligo, teu carro foi metade do óleo, embora da mesma vez, só pra ir acelerado. Eu tô ficando triste. Ah, eu queria ter teu carro. Falando de piada, vocês viram que a gente não, né? Quem dera, fião. O pessoal lá de Londres tem o novo rei, né? Rei Charles. Não é o cantor, não. É o rei mesmo, né? Terceiro. E ele foi proclamado rei e logo já saiu o primeiro viral dele. É. O que ele é um viral? Viral, viraram um meme. Pegaram o vídeo dele. Eu não sei, ele deve estar muito triste, né? Com a morte da rainha e tudo mais. Vou pôr o vídeo aqui. Põe o vídeo aí. O que que acontece? Ele tava lá, tal, ele, sei lá, ele ficou putaço, porque tinha uma caneta diferente lá, uma bandeja de caneta. Aí ele já chega, ele já chega lá assim, ó, 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 sai, 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 sai. Aí o pessoal tira, aí não sei, alguém lá, muito espírito de porco, coloca de novo. Aí ele começa a fazer umas caretas, assim, ó. Aí o pessoal pintou, né, essas coisas aí e coloca, né? Tipo, tem uma imagem pra ele todo torto, assim, todo chateado, falando assim, é, e você aí reclamando que sua promoção demorou. A dele só levou 70 anos. Eu acho que é triste o caso dele, porque pensa, você não trabalhou durante 70 anos da sua vida. Aí agora que você tinha que estar se aposentando, você vai ter que virar rei e começar a trabalhar. Que triste, né? Que triste ser rei. Não tem que trabalhar. Essa linha de rei, tipo, vai, ele virou rei, aí depois, quando ele falecer o filho dele, vai, é o filho, é, o irmão não, não. Você vai ser brincando, você não sei que ele, ah, tem uma segra lá. Eu acho que ele morra aí. É, se ele não tiver nenhum herdeiro, aí eu acho que passa por... É, isso aí. É, é isso aí. É muito Game of Thrones. E falando de meme, Bora, viu? Aí a gente teve o Bora Bill, que... E o John tá no Rock in Rio. Já foi pro Rock in Rio, mano, é, Bora Bill no Rock in Rio. É, o John estourou. Não, e o pior é que o amigo dele que fala o Bora Bill... Foi, tá, só o Bill fez sucesso, né? O cara que criou tudo, tá lá. Na verdade, a história é assim, tem a TV Sem Noção, que é um canal, muito legal, tem o link aqui embaixo na descrição. E eles fazem, tipo, narração, só que de futebol de várzea, sabe? aquele, sabe aquele gramado bonito? Esquece, é só aquele terrão, né? É bem legal, vale a pena acompanhar ali no canal deles, porque você dá racha o bico não com o jogo, né? Mas com a narração. Tem uma hora, por exemplo, que aparece o cara que tá jogando lá, do nada, parece um cachorro. e aí num vídeo desse aí, chegou o Bill, né? Que é um dos participantes ali e tal, e o cara começou, Bora Bill! Olha o Bill chegando de moto, maior empresário da região, e vai zoando, né? Aí o povo gostou tanto desse Bora Bill, que ele só fica falando isso o tempo todo, que gravou ali e virou um meme. Aí a grande pergunta, você achou graça no Bora Bill? Eu achei o bico, velho. Você gostou? Ah, foi um meme ali, cara. Né? Tá dando dinheiro aí, hoje em dia. O que tá dando dinheiro aí? É mendigo que faz coisa errada, não sei o que? Eu não achei a minha negra, não sei. Não vai de pedreiro. Eu assisti assim o Bora Bill, que você me mandou, né? Aí eu fiquei, tá, o que o Alan quer que eu faça com esse vídeo? Porque assim, é um humor muito sofisticado, entendeu? Ah, sim. Você... Eu nunca peguei. Essa é da Plebe. Eu tô com... Eu tenho alma de idoso já. O cara até comparou o vídeo dele do Neolins, né? Tinha um humor do Neolins que não tinha graça, porque ele tava tirando os outros e tinha um humor tipo do cara, lá que os cara tava zoando sem afetar ninguém. Bem, 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 bem... É. E o cara ficava um pouco irritado, do Bill, porque o cara tá gritando o nome dele, né? É, então, parte da graça veio nessa também, que eu quero comer bravo ali, né? A hora que a bola... Tem um vídeo lá que a bola vai acertar ele lá. É, 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 errou o Bill. Olha lá a mulher do Bill. Olha o filho do Bill. Agora sim do Bill. Bora, bora. E o pior é que, tipo, no centro, lá em São Paulo, lá na região do Praia, é só isso. Bora, Bill. Bora, Bill. Vai, Bill. Olha o cara tá com o carrinho, fala pesado, né? Olha o pesado, Bill. Olha o pesado. Aí, tipo, mano... E aí, olha, os caras tá vendendo, viu, caneca, xícara, tem boné, tem a bichinha toda lá. Vou comprar camiseta, bora, Bill. Vou fazer uma caneca do Bora, Bill. Tem o link aqui embaixo, eu vou comprar caneca do Bora, Bill. Que é uma caneca, vem aqui embaixo, que eu faço uma. A gente teve também, essa semana agora, a Ubisoft trazendo alguns lançamentos de jogos. Aí, você que é fã do PlayStation? Mas o Ubisoft é um esquema de jogos, você tem? O Ubisoft é uma empresa que fabrica jogos. Ah, entendi. É desenvolvedora. Vai pra PlayStation ou jogo? Pra tudo. Vai tudo, as pressões, é... Playstation, PC, Xbox... Nintendo também? Nintendo também, até que eles vão anunciar lá o Mario e Rabbids, que é o Mario da Nintendo e os Rabbids, que são os coelhinhos da Ubisoft. É um joguinho de estratégia, o pessoal gosta bastante. Assim, pra quem é iniciante de jogo de estratégia, é bom começar por... Tá muito enigrião, tá aquele jogo, tipo... Tava vendo esses dias aí, um jogo muito foda. Tem que chegaram, eu ver que é tipo uma família, assim, eles estão comendo, tipo, o resto de um humano. É um bagulho bem, aí o cara, tipo, bate bem real. O cara bate na filha menor, a outra vai matar ele. Muito foda o jogo, mano. É, mano, um jogo muito bavista. É jogo ou você assistiu da Atena? Foi isso. Mano, muito foda o jogo. E não era um jogo, era um jogo, tipo, assim, que você tem que escolher o modo que você vai tomar. Tipo, você não pega lá o cara, é tipo só filme. Aí, tipo, ele chega, aí, vamos supor, você vai matar o cara, você vai sair correndo, aí você aperta o pontão, é tudo esquema de filme, mas é muito foda. Muito foda, muito foda. Não sei se recomendo, ou se corro. É, é muito foda. Aí, eu tô vendo muito isso, a galera tá jogando isso, como se fosse um resistente rível, mas um pouco mais real. Entendi. Muito foda. Ah, mas eu não conhecia isso, não. Melhor que, se tem alguém pra conhecer de jogo, sou eu. É, é muito foda, muito foda. Aí, eu não sei se é pra videogame, mas pra PC. Mas, mano, o jogo é impressionante. Da hora. Essa Cine's Creed, você gosta? Gosta. Vai sair um novo, né? Anunciaram, né? Todo ano, geralmente, tem um Assassin's Creed. Aí, anunciaram que vai sair um agora. E já anunciaram que vai ter mais dois que estão em produção. Um que vai se passar num Japão feudal. Eita! E o outro que aí só mostraram um nomezinho, assim, do jogo e não tem nenhuma data, nem previsão de nada. É só... Só soltaram. Esse novo vai ser lá em Bagdá e o protagonista vai se chamar Bazin. Então, já... Quem gosta de Assassin's Creed, já sabe como é o jogo, como funciona. Esse é um grande lançamento. E o outro que eles anunciaram bem forte também é Skull in Bones, que é um jogo de pirata. Esse negócio, você vai e luta contra os piratas, saqueia o barco do cara. Aí, você pode jogar tanto online quanto... Assim, você pode desligar o PVP, né? Que é pra ninguém te atacar. Ou você pode, com o PVP ligado, atacar todo mundo. Você viu teu amiguinho lá com o barco, você derruba o barco dele, mata todo mundo, pega o tesouro... Esse pirata é curto demais. É, não? Não, é bom. Ah, muito bom. Só que esse... Vamos fazer um campeonato. Tem que jogar videogame. Tem que ser valendo. Esse do pirata tem uma coisa muito ruim, que ele vai estrear um dia antes de God of War. Então, provavelmente, vai ser um jogo que vai lançar e ninguém vai jogar porque vai lançar God of War. Ah, é? Vixe, o God of War vai vir pedado. É God of War. Você gostaram do outro? Eu gosto. Mas eu gosto muito de God of War. Muito. Acho de guerra. Tem algum? Call of Duty? E de guerra, como você falou, vai ter The Division, que é guerra e não é guerra. É de tiro, só que é num... meio futurista. É hello? Ah, não. Não, não é muito hello, não. Ele é mais... Putz. Você vem em terceira pessoa e aí é trocação de tiro, futurista mesmo. Você tem, geralmente, uma área dominada e você vai lá e mata os caras. Ah, não. Vai ser de graça esse jogo, por sinal. Vai lançar todos os games ou não? Não sei, mas vindo da Ubisoft, geralmente eles costumam lançar para todas as plataformas. Provavelmente para a Nintendo não, mas eu acho que a PC, Xbox e Playstation deve ser garantido. A Nintendo não tem nada de sangue. É que a Nintendo tem... Acho que não sai muito desse tipo de jogo também. Muito pesado também. De gráfico também, para o Switch. Entendi. Acho que não roda muito. E aí a gente teve também um... Teve, na verdade, um trailer que ninguém aqui viu porque não foi liberado para nós, velhos mortais, só foi para a imprensa. Mas tem as fotinhos já, né? Acho que não tem nada para falar a verdade. Só tem o que o pessoal comentou, tem fotos do Harrison Ford, que vai ter um novo filme do Indiana Jones, que é Indiana Jones 5. E aí, para o pessoal da imprensa, fechado, eles mostraram um pouco do filme. E aí, várias perseguições em Nova York, tem ele se equilibrando em cima de um trem, bem Indiana Jones mesmo. e estão prometendo que vai ser o último filme da franquia. Ah, vai ser. Eu pensei que lá atrás já tinha acabado. É que nem Jason. Jason saiu amanhã também. Eu quero falar agora. Logo, logo você mais um. Não, então, parece que é o último, né? Falando isso, no dia... em 1980, eu falava que é o último filme. Não tinha nem nascido e já tinha o último filme. Não tinha o último filme, né? É tipo um final, né? Ou não? Não, mas ele sempre vem, então, tipo, ah, porque ele foi pro espaço. Não, o Jason X. Jason X, né? Não, não. Não é o Jason, não. É o Halloween. Ah, é o Halloween. É isso, né? Então, o Halloween é tipo um final, né? Ou não? Ah, mas aí eles vão trazer o Halloween de volta de novo, outra vez. Rebite, Rebite. Como é que fala isso? Rebirth. 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 Ah, então, aí vai ter agora. Eu assisti. Ah, vai ter também, acho que é Orphan. Acho que estreou, na verdade, no cinema já. A Orphan 2. Alessandra tava falando que iria assistir. Eu não sou muito. Eu tenho medo de terror. Eu sou bem... Eu gosto dos clássicos. Não gosto dos novos. Eu tenho medo de todos. Mas eu assisto. Eu sou cansaço de Jason, Freddy Krueger. Eu tô jogando Mortal Kombat que tem tudo isso. tem o cara do pânico. Todo o Dante. Tem até o Predador, né? Tem o Predador. É o Mortal Kombat bem vagabundo mesmo. Mas é muito louco. Tem o Chucky, tem o Frieza Chucky. animal, tá ligado? O cara fala pra vocês com a jogada de sapo. Mano, você tem o Mortal Kombat aí o mais real possível. Você fica. Eu gosto da música. É quando você escolhe quem tá no primeiro prece. É o que toca a música, né? Então é bem louco. Você é meu anúncio rap lá? Não, todos lá. Toda a música que tem a trilha sonora do Sino. Eu nem sabia dessa parte da trilha sonora. É, tudo de quem escolher. Se você escolher, tipo, de quem for, Halloween, qualquer um. tem até o meu exercício, a menina do exercício, você joga uma... Aí você joga uma... Aí você joga uma... Aí você joga um vômito. É, tá com vômito. Ela fala aquele papi lá em inglês lá que ela vira o pescoço. Caramba. Tem tipo uma... É... Tudo. Aquela fala tem tudo. Tem tudo. Tem tudo. É muito bom. Jogue. Falando em mundo de fantasia, você pode pirim-pim-pim. Vocês viram, vai sair o novo filme da Pequena Sereia. Tá fazendo muita polêmica. Ela vai ser, inclusive, morena não, né? Negra. Porque eu fiz um comentário que eu falei, não, ela é morena. Não, você tá falando errado, cara. A menina falou pra mim lá. Ela falou assim, olha, antigamente se falava que ela é morena porque tinha todo aquele preconceito, mas não, ela falando dela, né? Eu não sou morena, eu sou negra. Então, a Pequena Sereia, negra. Desculpa aí qualquer pessoa que tenha ficado meio que ofendida. Não, e esse negócio da Pequena Sereia é igual o que a gente falou na semana passada do Senhor dos Anéis, né? De novo, o pessoal caindo, matando em cima só por causa da cor da pele da pessoa. meu, é tipo assim, não existe sereia. Tem uma tirinha, eu vou mandar tirinha pra você colocar aqui. Muito boa, tá tipo assim, o cara, não, acabaram com a minha infância, a Pequena Sereia é negra, isso não existe, não existe sereia negra. A mulher fala pra ele assim, não existe sereia e você tem 40 anos, cala a boca. e esse negócio da Pequena Sereia não importa a cor da pele dela, não existe sereia, não existe elfo, então pode ter elfo negro, pode ter sereia negra, pode ter sereia asiática, pode ter de qualquer etnia, de qualquer cor, tanto faz, pode ser de qualquer jeito. você gosta de Pequena Sereia, Digão? Eu gosto, quando eu tinha ela lá, não passava no IPT, era da hora, com o Caranguejo lá, Sebastião? É, Sebastião, é, eu também, era da hora. Eu acho que eu nunca assisti Pequena Sereia, eu assisti, eu assisti, eu assisti com o Hércules. É, era, era depois, é, é verdade, não lembro quando, mas passava com o Hércules, passava, não, 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 mas, então, queria agradecer aqui a presença do Digão, você fazer uma tatu, para o rapaz aqui, certo? Eu fico por aqui, eu também, até mais. Tamo junto. Falou. E aí, Legenda Adriana Zanotto